E de 4 em 4 O pessoal mandou perguntar aqui Se você fez a sua declaração Do imposto de renda Fez a tempo? Quando será que volta? Nossa, eu fico tão triste Acho que não volta E eu trabalho muito E eu trabalho muito justamente por isso Porque eu aprendi nessa parada de Ah, o dinheiro é isso O dinheiro domina a sociedade e tudo mais Mas no fim das contas eu tenho que pagar meus impostos Se eu não pagar meus impostos Eu já pudei da Federal De madrugada De madrugada De madrugada eu disse samba canção Já viu as pessoas presas em samba canção? De madrugada Isso é foda É humilhante Pra cadeia, fila da puta Mas ele vai de sacanagem 4 horas da manhã Ele vai de sacanagem Se for pegar esse gordinho de pijama Você lembra que faz uns 4 anos Que a gente investiu Comprou umas ações juntos Você lembra disso daí? Essas ações estão lá O que vocês compraram? Então, não olho, mano Não vejo isso Só que virou tipo 4 bilhões de reais Vamos inferar, mano O que vocês compraram? Eu acho que a gente tinha comprado Itaúsa na época Cara, muito dividendo, cara Dividendo chovendo lá Era Itaúsa, Bova, talvez Tinha, sei lá, renda fixa Deve estar bom ainda É, deve estar bom Você não olha para os investimentos então, cara? Eu sou uma merda Alguém olha para você pelo menos? Mas tipo... Não, mano Como assim? Vamos olhar, vamos olhar Vamos olhar Acessores de investimentos Acessores aí de plantar Melhor não olhar hoje Hoje não é um bom dia Eu vou prestar atenção aqui Hoje não é um bom dia Não, mas peraí Eu estou preocupado agora Tem criptomoeda? É Não tenho essas coisas cripto Não tenho essas coisas Corro de pendrive para cima Eu já não tenho mais Rapaz